Repito, 9-8803-3255, tô falando pra você aí que o lugar serve pra deixar. O sonho de 9 entre 10 brasileiros é de ter um carro. Eu não tenho. Você tem seu carro? Então cuida do bichinho. Passa na URI, a parte de seta, de elétrica, procura a URI. Mais uma vez, um zap. 9-8803-3255, vai na URI! Esse seu vizu...